Olá, meus amigos, esse vídeo é para você perceber que é possível sim construir massa muscular perdendo gordura. Esse é o seu caso, você conhece alguém que quer ganhar músculo? Hipertrofiar perdendo gordura é muito simples e fácil, porque eu vou te dar algumas dicas aqui nesse vídeo, mais fácil que você imagina. Muitas vezes as pessoas acabam o quê? Passando fome para tentar emagrecer e aí fica mais difícil perder gordura. Quando você passa muita fome, o que acontece? O seu metabolismo tende a cair e aí fica difícil perder gordura. É isso mesmo que você ouviu. Além do que, se você passa muita fome, porque você, na sua orientação de profissional, começa a fazer o jejum, fica horas sem comer e ainda quer treinar para construir músculo, fica mais difícil ainda. Então, quem passa fome, o metabolismo cai, a energia do corpo diminui, fica mais difícil emagrecer. E muito mais difícil construir massa muscular. Então, olha que interessante que eu mostro aqui para você, aqui nesse vídeo, que se você saber treinar, e aí eu vou já falar como treinar, e construindo praticamente meio quilo, primeira etapa, meio quilo de músculo, você já começa a gastar mais 50 calorias a mais por dia. E se você multiplicar por 10 dias, chega a 500 calorias. E no mês, 1.500 calorias. Imagina você já está gastando aí uma máquina de combustão, de gastar energia, 1.500 calorias a mais por mês, para você que quer reduzir o percentual de gordura, para você que quer perder peso na balança. Então, olha que interessante. Imagina se você construir mais de 2 quilos de músculo. Então, eu mostro para você aqui 2,5 quilos de massa muscular que você ganhar, você já vai estar gastando mais 7.500 calorias a mais por mês. Olha que interessante. Então, você já vai estar queimando muito mais gordura 24 horas por dia, inclusive no período do sono. E é interessante, aí sim, você com uma alimentação mais saudável, certamente também gastando mais energia, gastando mais energia vindo de gordura, você vai estar emagrecendo, se alimentando mais, gastando mais calorias por dia, por semana e por mês. Então, aí é importante você saber também como treinar. Por quê? A dieta é fundamental, que eu estou comentando, já vou falar do treinamento. Lembrando que 1 quilo de gordura tem uma energia de 7.500 calorias. Cada 1 quilo de gordura que você tem no corpo é capaz de gerar 7.500 calorias. Você imagina uma pessoa que está com 10, 20, 30 quilos de gordura no seu corpo. É muita energia. E pensa aqui novamente, se você já está aí com 2,5 quilos de músculo, você já está gastando 7.500 calorias, ou seja, 1 quilo de gordura já por mês. Olha que interessante. Então, a ideia é você construir massa muscular, que naturalmente você já vai aumentando sua energia, seu metabolismo, e vai perdendo gordura. Isso já começa com meio quilo de massa muscular que você construiu. Aí é importante você, que já deve estar perguntando como treinar. Para isso eu fiz aqui, aqui embaixo, um link, aqui embaixo na descrição desse vídeo. No final do vídeo é só você acessar aqui o link, que você vai ter o e-book com 12 métodos de treino. Como treinar? 40 exercícios para você. O que os atletas, como eles treinam? Desde o período quando eles eram iniciantes. Você quer saber quais são esses 12 métodos mais comprovados, que certamente mais rápido que você imagina vai construir massa muscular. Você quer? Para isso eu escrevi um e-book, um livro para você. Fácil para você entender. Eu coloquei de uma maneira bem simples e fácil para você entender, de maneira objetiva, esses 12 métodos. E ainda os 40 exercícios. E ainda mais um e-book de presente sobre treinamento. E mais ainda um presente a mais um arquivo, certamente com 300 imagens para você. E também uma sugestão de um e-book, que eu indico aí para você com 500 receitas, zero glúten e zero açúcar, que certamente vão fazer você construir músculo, ganhar massa muscular, perdendo gordura ao mesmo tempo. Você quer tudo isso? Então aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar agora para você. Você pode agora clicar no curtir para você, que também já fez inscrição aqui no YouTube, no área de treino. Certamente aqui dois e-books, mas principalmente o meu e-book, o seu e-book, com 12 métodos de hipertrofia, 12 métodos de treino. Você quer? Basta agora você acessar aqui o link na descrição desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Meu nome é Newton Nunes. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.